A E3 está chegando, finalmente uma E3 que traz hype e a Microsoft parece que vai trazer alguns anúncios aí que ninguém tá esperando. Quer dizer, anúncios a gente sempre espera, não é? Mas não sabemos quais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cominfinito, eu sou Ariel Alepitecos, temos aí um rumor que a gente costuma fazer um filtro. Por que a gente tá trazendo esse? Cara, esse rumor vem do Insider Club Reel, que é um cara que ele já... Club Reel, não sei se... Eu sempre me enrolo, por falar o nome dele. É um cara que tem bastante relação com a Microsoft, já fala bastante deles há muito tempo, já acertou bastante coisa e ele trouxe agora, dessa vez, que... Bom, só pra ser justo também, o Jeff Grubb falou, ontem ou anteontem, que a Microsoft vai fazer o seu showcase no dia 13 de junho. Então, a E3, que começa no dia 12, pode ter a apresentação da Microsoft, que ainda não está confirmado por eles. Mas o Jeff Grubb, que é um cara que tem uma boa relação com eles também, disse que ia ser dia 13, então é possível que isso aconteça. E o Club Reel chegou e disse que nesse showcase, a Microsoft vai apresentar 5 novos jogos, né? Então eu vou dizer aqui mais ou menos o que ele disse, abre aspas. No ano passado, o Xbox Showcase revelou 4 jogos novos AAA dos seus próprios estúdios, Forza Motorsport, State of Decay 3, Avalid e o Fable. Esse ano, penso que já sei de 5 outros jogos AAA completamente novos que serão anunciados nesse verão. Alguns são mais esperados do que outros, os planos ainda estão flutuando. No final do dia, penso que é justo esperar que trailers, gameplay e demos tenham maior presença, pelo menos, para as coisas anunciadas para este e para o próximo ano, fecha aspas. Demos, legal isso aí. Pode ser que a gente tenha, então, acesso imediato ali na hora. Isso vai dar um trabalho, mas vai ser legal, vai ser legal. Porque quando saem demonstrações, a gente tem trabalho, tem mais oportunidades para poder fazer gameplay e tudo mais. Só que também tem que fazer a cobertura, né? Então, vai dar um trabalho. Então, o Club Lill, ele já tem meu respeito só por ter a imagem do Conquer lá. É incrível esse jogo. Ah, ele tem a imagem do Conquer, o jogador de Mortal Kombat que joga Sub-Zero? Esse é o Conqueror, mas é o Conquer's Bad for Day, tá ligado o jogo? Ele é um cara... Vai apiar, dá pra ir embora. Ele é um cara que se dá bem, realmente, com essa história de ser um insider da Microsoft, porque ele não é um cara exagerado, ele é fã, mas ele não é, sim, o fã que passa por cima dos outros. Ele costuma ser um cara contido. Ele é um tipo de insider legal de se acompanhar, pelo menos até onde eu vi. Se tem alguma coisa do passado dele que eu não tô sabendo, eu não vou julgar o cara sem saber das coisas. Então, o que ele diz é muito até normal, porque numa E3 você espera que tenha lançamentos, anúncios e lançamentos até de alguns jogos mais próximos. E eu acho que a franquia Forza vai ter alguma coisa pra esse ano, ainda não anunciada. A gente já viu o Forza, o próximo Forza, que eu acho que não tem um número, né? A gente já viu num teaser, mas ainda não temos detalhes, né? Então, o que vai chegar dentro disso daí, né? Será que vai ser um Forza Motorsport? Vai ser um Forza Horizon? Não sabemos. Eu acho que vai acabar sendo um Motorsport. Saiu um esqueminha do Forza no Instagram com Hot Wheels. Ah, é verdade. Um vazamento e tudo. É, o pessoal já tá colocando o Forza que vai rolar no México, tem uns desertão lá, uns bagulho. Então, tem muitos rumores de Forza que nunca dão certo, né? É, sempre tem. Toda franquia bem conceituada passa por essas coisas. E o Forza já teve uma DLC do Hot Wheels que foi muito bem, né? Então, não me espantaria, mas pode ser meio que um spin-off. Mas, ó, cara, eu, assim, de verdade, assim, a E3, ela, ultimamente, não tem sido, porque o ano passado não teve também, né? Temos que ser justos. Mas, faz tempo já que a E3 não dá aquela empolgada de inflamar mesmo e falar, mano, é isso, cara, é isso que a gente queria e tal. E eu espero muito que essa seja, porque o ano passado a gente não teve E3, porém a gente teve alguns eventos meio soltos e que eles também não foram tão absurdos assim. Mas a gente conheceu jogos interessantes e tal, então eu acho que é possível a gente ver. E cinco jogos novos, eu acho que é um número bom, né? Um número interessante, principalmente pra Microsoft mostrar o que eles realmente estão fazendo e precisam lançar esse ano. Pelo menos uns dois aí de grande porte precisam ser lançado esse ano. E se a gente tiver demos e essas paradas que o Clube falou, vai ser importante. Isso é necessário, principalmente pra esse momento. Pra dar uma fomentada, mas a gente tem que ser justo com um lado e tem que cobrar do outro. A Microsoft tá com muito jogo por chegar, a gente, não dá pra cobrar nesse aspecto, os estúdios estão trabalhando. Por outro lado, não ter lançamentos e passar o primeiro ano do Xbox Series X com poucos lançamentos é complicado. A gente falou até no vídeo anterior sobre a PlayStation, que a PlayStation acabou fazendo um bom ano já até agora, né? Vai ter agora o lançamento do Ratchet & Clank, vai ter o lançamento do Horizon Zero Dawn, deve ter mais alguma coisa. Já teve outros jogos. Vem fazendo um bom papel nesse primeiro ano do PlayStation. A Microsoft precisaria também ter seus jogos nesse início de geração, porque vai chegar uma hora que não dá mais pra viver só de retrocompatibilidade, FPS boost, tudo isso é legal, mas isso deveria ser extra. Deveria ser a cobertura do bolo e não o recheio. Então, acho que eles precisam mostrar realmente pelo menos uns dois jogos pra esse ano, eu acho que a gente vai ver um Forza, acho que a gente vai ver alguma coisa da Coalition, que fez o Gears, né? Que faz o Gears. Eles falaram que estão trabalhando, quer dizer, houve uma conversa de que eles estão trabalhando em algo menor pra poder se acostumar com o Real Engine 5. E aí é onde a gente, deve ser, por exemplo, se eles estão pegando pra trabalhar em cima do Real Engine, pra ver o que eles podem fazer, deve ser mais um jogo com uma cara de tech demo, mas que deve ser da hora por trazer coisas que só a nova geração pode fazer. E aí é a dúvida, né? Qual é esse tipo de jogo? Pra onde vai a Coalition? Eu queria ver eles trabalhando em coisas diferentes também, sabe? Com certeza, cara. A Coalition é uma empresa muito boa, né? Eu acho que eles têm total capacidade aí. E a Microsoft tá, não sei se são exatamente os tubarões em cima que estão fazendo isso, mas eles estão incentivando as empresas a sempre trabalhar em coisas diferentes, né? A gente vê a Obsidian trabalhando em vários estilos de jogos diferentes, né? A gente vê a Playground, por exemplo, fazendo o Fable, né? Temos a... É. Não esqueci o nome da outra empresa que tá fazendo o Perfect Dark. The Initiative. The Initiative, tal. Então, a Inksile também fazendo jogos diferentes. Então, é legal essa parada, sabe? De você ter ali no seu portfólio empresas grandes, boas, e que elas têm total capacidade de desenvolver qualquer tipo de gênero de jogo, né? De você desenvolver um jogo de corrida altamente qualificado, um jogo de grande porte, e também você pode fazer um RPG, né? Você tem essa capacidade, você tem equipe pra isso, e tem pessoas lá dentro que têm esse know-how. Então, eu acho importante a gente sempre ter esses anúncios, mas é claro, tem que pelo menos uns dois deles, não sei se desses novos, mas dos que eles já falaram em algum outro dia, tem que ser lançado pra 2021. E ainda tem os jogos da Bethesda, né? Que agora os jogos da Bethesda são jogos Xbox. Então, quais jogos a Bethesda tá trabalhando que ela não anunciou? Será que tem o novo Fallout? Será que tem alguma coisa que não tá ligado com as franquias que eles já trabalharam no passado? A Arkane, por exemplo, tá lançando o Deathloop. Será que já tem um anúncio do próximo jogo? Então, tem muita coisa pra acontecer nessa E3, e eu tenho quase certeza que o grande destaque vai ser a Microsoft mesmo. Pela quantidade de estúdios que ela tem, cara, esse show da Microsoft deve ser irado, viu? Concordo, concordo. E eu espero, assim, que desses cinco novos isso aconteça de verdade, e que eles tragam updates dos jogos que eles já falaram, né? Do Aval, do Starfield, do State of Decay, e tal. Então, assim, isso precisa, né? A gente precisa ser alimentado por isso aí. Mas agora a gente quer saber de vocês. O que vocês acham que pode aparecer? Já aproveita, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Até a próxima. Valeu! Valeu!